É desse jeito o nego chama, hip hop contra o crack, tá ligado? Eu tô ligado que aqui tem uma rapaziada da Silândia, tem uma rapaziada de Samambaia, tem a gente que é de Brasilândia, tá ligado? Eu quero saber se a casa cai agora, eu quero saber se aqui também tem alguma ovelha negra da família. Ovelha negra da família não da crack, tá ligado? Ovelha negra da família é trabalhador, ele honra seu pai e sua mãe, e não nego chama-se. Ovelha negra da família, os bebês mudam tênis adidas, já quero tubar nem o microfone, verde moleque canta rap, fica hipnotizado com DJ que faz squash, back to back. Diz pra todo mundo que teve sorte, o que Deus colocou na sua vida, o hip hop. Ovelha negra da família, não completou os estudos, mas viveu nesse mundo, Pede só a saúde e sabedoria, tá na correria, sabe que vale mais amigo na prata do que dinheiro no caixa. Fica revoltado com aquele que acha que o dinheiro compra tudo, até felicidade. Vem do que passa, pura vaidade, aprendeu que as paredes têm ouvidos, E quem fala pelo cotovelo tá fudido. Ovelha negra da família, não gostou de polícia, de caguetagem, nem de cabredo. Já brigou muito na rua, mas hoje se segura, observa, dá um tapa na selva, Mas não se envolve, pá, pá, é revólver, pá, pá, todo mundo corre, corre. Tem rato cinza na área, tem rato cinza na área, tem rato cinza, tem rato cinza, tem rato cinza, tem rato cinza, tem rato cinza na... Tem rato cinza na área, a brincadeira já era. Ovelha negra da família, não discute religião, sabe que cada um tem sua missão, E que a inveja, é coisa do maldito cão. Ovelha negra da família, vamos não demora, quem sabe faz a hora, fim de semana. Com pouco, com muita grana, passa sol ou passa chuva, vamos pra rua, curtir o som, bater uma sinuca. Porque é sempre a mesma fita, o vencedor comemora, o perdedor se justifica. Chegou o filho que se formou, todos querem diversão, seja o que quiser, mas não desistam, se sou consciente. Fica na manha, na boa, lembrar e bata, furada, que a violência é o mundo dos inconscientes. E não dispensa, churrasquinho de gato, nem mulher feia, se for daquele jeito. E aí? Carne boa, madrugada é só chegar, vem em mim que eu tô à toa, eu tô facinho. Dá um toque pro neguinho, aponta a direção, já é, vou te seguir. Eu tô daquele jeito, você sabe qual é, pouca grana, muita sorte, seja o que Deus quiser. Sem carreta, moleque, é longe só quebrada, pra colar vai ser ruim, mas tô dentro da parada. Não importa, maluco, se chove canivete, irmandade é parteria, é compromisso. Um teste, jogo do Flamengo, o seu aniversário, domingo eu tô aí, prepara o churrasco, muito rap, vinho, mulherada. Na alta, não vou colar sozinha, eu levo a rapaziada. Mau, te vi no Marcos Paulo, Givaldo, cada um traz o que tem, Joe, entra no barraco. Eu respeito sua mãe, sua irmã, que gatinha, eu trato elas muito bem, querem entrar pra família. A noite chega, acende a fogueira, fumaça pro céu, visita as estrelas, polícia de pituque, indignada, furiosa. Não tem pra continuar, não tem pra continuar. Que mulher gostosa. Sua pá de mina gostosa, seu irmão. Senhora, agora que ela não é periosa. Já vai embora? Fica com Deus, irmão, já é hora. Eu tô pra lá de Bagdad, vou chegar, sair fora amanhã, dia de preto. Cedo, no trampo, aqui não tem ladrão só. Ovelha negra, bom malandro. Bom malandro. Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Seja o que quiser, mas não se esqueça de ser consciente. E aí, nego chamas? Tá ligado que o tempo é curto? DJ Marola nas picape, tejara, duque de, nego chamas. Vai ser medo, representa o Distrito Federal. Somão Baia, Ceilândia e Brasilândia. E aí, nego chamas?